Pago 51 no alguém militar, pra eu dar desculpa que eu estou... Mano... Pelo amor de Deus, pago 51 no alguém pra não falar que é... Entendeu? É muito otário? Que isso, mano? Tamo junto, mano! Ô, tu quitou seu filho da puta! Vai tomar no seu cu, moleque! Moleque, eu acabei de ganhar 50 pra voltar, volta aí, mano! Vamos ganhar, mano! Tá tirando, né, véi?